Eu tô recebendo novas informações do caso Neymar, ele vai chegar daqui a pouco, a delegacia vai prestar depoimento, no mínimo duas horas de depoimento. Essa é a informação que eu tenho, porque são muitos questionamentos. Aqui no telão, Lombardi, nós vamos agora mostrar pra você o que o Neymar vai ter que responder daqui a pouco. São algumas questões essenciais, importantes, pra esclarecer o caso. E eu quero detalhar as principais questões que serão feitas junto com ele, Renato Lombardi, que sabe tudo de jornalismo e também conhece as leis. Vamos lá, o depoimento de Neymar. Um dos pontos que a delegada e os policiais que estarão na sala com o Neymar vão questionar. Uso de camisinha. No preservativo. Por quê? Nájila disse que o suposto crime começa quando ela fala que não tem camisinha e Neymar força o ato sexual sem preservativo. Essa resposta do Neymar vai ser fundamental para a continuidade do caso. Aí muita gente em casa vai falar, Gotinho, óbvio que ele vai falar, isso, vai falar aquilo. Ok, mas esta é a primeira questão importante que a delegada vai colocar pro Neymar. Que é exatamente o que caracterizaria o estupro. O estupro, por isso que ele é fundamental. Dependendo dessa resposta aqui, dependendo da possibilidade da Nájila ser novamente chamada para depor, e se a coisa continuar numa interrogação, o que vai acontecer? É uma cariação entre os dois. Olha lá. Isso aqui é fundamental, no caso do estupro, é fundamental. Primeiro questionamento. Neymar se recusou a usar ou não tinha o preservativo e obrigou a moça a fazer sexo com ele sem camisinha? É uma colocação. Vamos para outra situação importante no depoimento do Neymar daqui a pouquinho. Tapas. Laudo médico e fotos tiradas por Nájila mostram hematomas nas nádegas da modelo. Ela disse que mandou o Neymar parar. O jogador afirma que ela pedia mais. Essa é outra colocação importante, porque aí vai caracterizar agressão ou não. Isso aqui é super também discutível. Por quê? Naquele depoimento, na conversa, no bate-papo das redes sociais que nós mostramos no WhatsApp, ela diz, ah, você bateu com força e ele diz, ah, você gostou e pediu mais. Agora, aqui, a defesa do Neymar também, porque o que aconteceu? Quando ela foi ao Instituto Médico Legal para fazer o exame de corpo de delito, que é o que vale, as marcas já não eram tão como as fotos que ela apresentou. Não apareceu no laudo. Então, a defesa pode questionar o seguinte, olha, vem cá, quando ela fez as fotos antes de ir para o médico particular, alguém pode ter forçado o batido para ficar vermelho acontecendo as fotos. A gente não está aqui dando a opinião nossa, nós estamos analisando o caso. Aqui ninguém está do meio lado do outro. É super questionável entre a defesa e a acusação. O que o Neymar tem a favor dele nessa questão? O vídeo de 1 minuto e 6. Porque o vídeo de 1 minuto e 6 mostra ela agredindo ele e quando ela fala, você não gosta, e ela dá uma nele em cheio, tem o vídeo aí, Rogerinho, pega esse vídeo para a gente. Quando ela dá um tapa nele, ele fala, não, não, não gosto disso. Aí não tem paixão, ele fala. Então, a defesa vai argumentar que ele não era a favor da violência. E que ela possa, inclusive, ter, com o auxílio de alguém, ter batido para fazer aquelas fotos onde fica muito, o bombou fica muito vermelho, mas muito vermelho mesmo. Ah, então vamos agora para mais um ponto fundamental no depoimento do Neymar daqui a pouquinho. Foto íntima. Neymar responde por vazar fotos íntimas de Najla e culpou assessores pela divulgação. A delegada quer entender. Neymar, por que você fez isso? A gente já sabe a resposta. Neymar e a sua equipe sabiam que um crime ia ser cometido, mas eles pesaram na balança o que era mais importante. O peso de uma acusação de estupro ou o peso de um crime na internet? O peso de um crime na internet não abala a imagem do jogador. É só mais um crime. É só mais uma situação que ele vai brigar na justiça. A acusação de estupro destrói a imagem do jogador. Tanto é que eu recebi essa informação... Estupro e agressão. Estupro e agressão. Tanto é que eu recebi essa informação de que o Real Madrid liga o radar novamente. O Real Madrid apresenta o Hazard hoje como contratação. Está reforçando o time. E já chegou a informação na Espanha que Neymar, se o caso for arquivado, Neymar volta a ser disputado por clubes para deixar o Paris Saint-Germain e trabalhar em outro time. Então... Agora, sobre esse detalhe aqui, você percebe que o Neymar indicou um assessor. Então, ele está tentando atenuar a divulgação por parte dele, dizendo que não foi ele, foi um assessor. E ele vai ter um amigo que vai assumir... Já assumiu. Você foi ouvido ontem. Isso. Não, então... A gente nem sabe exatamente o que esse amigo colocou. Ele tem um amigo que vai assumir na justiça e a família vai dar tudo... Sim, mas aí... Vai assumir a bucha. Aí a acusação, o advogado de acusação, o Ministério Público vai exatamente tentar esclarecer isso aqui. Mas aí eles vão tentar, lá no Rio de Janeiro, que é onde está esse caso aqui, com esse amigo confessando o crime, digamos assim... Sim, o exclui. Exclui. Exclui o Neymar. Então, o Neymar consegue derrubar essa acusação. A divulgação da foto íntima. O que o Neymar quer mesmo, agora, é se ver livre da acusação... De estupro. De estupro. E daí, agressão grávida. É. Mais um. Tem mais um aqui. Vamos lá. O depoimento de Neymar hoje. O que aconteceu para Neymar deixar o quarto? Neymar pode revelar o que aconteceu depois que a gravação do vídeo foi interrompida, até ele sair do quarto? Olha, a gravação diz tudo. Por incrível que pareça, a gravação é a defesa do Neymar. Porque a gravação mostra... O minuto e seis. Isso, ele deitado. A não ser que apareçam os outros seis minutos, que a gente não sabe. Ninguém sabe se existe. Quando eles deitam na cama, o sonho diz assim, o que nós vamos fazer? Ele fala, o que a gente vai fazer? E aí, ela pega e dá um tapa no rosto dele. Quando ele levanta, ela dá outro... Vai dando outro tapa. E aí, ele sai de cena. Quando ele sai de cena, não existe mais. É a defesa dele. Isso aqui é a defesa dele. Ele deve falar, dito, olha, ela me agrediu, ela deu um tapa no meu rosto, deu outro tapa no meu rosto. Eu liguei, larguei e fui embora. É exatamente... Isso aqui beneficia muito o Neymar, se não aparecerem as outras imagens do que aconteceu no quarto. Esse vídeo maior que ela dizia ter e que foi roubado, disse ela que foi roubado, esse vídeo, se ela tirar da manga, pode ter uma reviravolta no caso. Não, aí provoca... Se ela não conseguir tirar esse vídeo da manga, a situação dela fica complicada. Estão... O tempo está desconstruindo muitas das acusações feitas por ela. Por exemplo, o apartamento roubado, não viram ninguém entrando, tem sinais na porta, mas não de arrombamento. Apenas forçaram. E tem a perícia, né? Dizendo os peritos, dizendo que só tinham as impressões digitais dela e da funcionária dela. Então, ela acusa o próprio advogado de ter roubado as imagens. Depois, ela faz uma acusação à polícia. Agora, abriram um boletim de ocorrência contra ela. Ela vai ter que responder... Por difamação. Ela vai ter que provar que a polícia foi comprada. É uma declaração fortíssima. Exatamente isso. Então, por isso que eu acho que se ela não mostrar, apesar de... As promotoras disseram que no caso de agressão, no caso de acusação de estupro, 80% a pessoa que acusa é levada muito a sério. Mais um. O depoimento de Neymar, a gente vai mostrando para você o que aconteceu para Neymar deixar o quarto. A gente já falou para você que acompanha aqui o nosso balanço geral. A gente está levantando todos os pontos que o Neymar vai ter que responder e são fundamentais para o Neymar tentar provar a inocência. Nágila quer que Neymar entre em contradição, que Neymar se complique, porque você participar de um interrogatório, você não sabe como que vai vir a pergunta. Neymar, inclusive, deve ter sido sabatinado pelos próprios advogados. E aí aquela velha história, se você contar a verdade, sem você hesitar... Verdade é verdade, não tem por onde. E aí a palavra dele, conta a palavra de quem está te acusando. Outra palavra, Neymar alterado. Neymar alterado. Troca aqui para mim, Rogerinho, por favor. Neymar alterado. Depoimento de Neymar, a modelo diz que ele estava agressivo e alterado quando chegou ao hotel. O jogador poderá descrever em detalhes o cerca de 45 minutos que passou no local. Ele fala na mensagem que tinha bebido. Duas vezes, né? Ele falou que estava bêbado. Ele falou, estou aqui, estou bebendo, eu estou... eu não lembro agora se ele usou o termo embriagado ou alterado. Mas ele dá a entender que ele estava alterado quando ele chegou lá. Isso aqui beneficia muito a Nájula, muito. Por causa do diálogo no WhatsApp, sem nenhuma dúvida. Porque ela argumenta que ele perdeu a cabeça, porque ele estava alterado, porque ele estava bêbado. E aí, se a defesa do Neymar achar que é conveniente, vamos de novo para onde? Para a cariação. Ah, você falou que você estava bêbado. Não, não estava bêbado. Eu tinha bebido um pouco. Você também bebeu, porque quando ela tira, ela tira uma garrafa, que seria uma garrafa de vinho que ela tira nele. Depois ela dá os tapas nele. Você vê que tem o barulho de uma garrafa, batendo de uma garrafa. E o pai do Neymar disse que era uma garrafa de vinho. Então, vamos lá.